A aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Manhoaçu é uma das metas principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, CMDRS, neste começo de ano aqui na cidade. Conversamos com a presidente, Águeda Diniz, ela que fala sobre essa decisão e esses trabalhos que estão avançando aqui no município. Sim, a nossa pauta hoje seria o plano de ação do nosso Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. Mas devido ao número de conselheiros, não temos o número suficiente para dar coro, não podemos concluir em ata o que está sendo resolvido, mas a gente está pelo menos adiantando. Vamos marcar uma nova reunião extraordinária, convocando os conselheiros para a gente terminar o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do município. É um documento amplo e muito importante porque ele diz respeito diretamente ao bem-estar dos moradores das comunidades rurais. Sim, esse plano, igual a gente já havia colocado aqui na reportagem, ele já deveria ter sido renovado há um bom tempo, há uns anos atrás, não foi. E a gente precisa apresentar esse plano para gestão municipal e precisamos dele urgentemente. Então, por isso a gente vai estar marcando a reunião extraordinária para a gente estar trazendo os conselheiros e falar para eles da importância desse plano em dias com a gestão. Legenda Adriana Zanotto